Fala, galera! Thiago Linhares na área. Bom, vamos dar seguimento ao nosso projeto do bot do Telegram. Sempre destacando aqui a InsightCore, nosso parceiro, tá? Especializado em soluções de dados, tá? Então, se você quer trazer soluções de dados para a sua empresa, quer transformar dados em decisões de negócio, de qualquer âmbito, pode entrar em contato aí com a InsightCore, beleza? Então, a gente viu a ingestão de dados do e-mail, né? Lembrando que o nosso escopo do projeto é esse aqui, né? Então, traz para a gente passar para o cliente um robô que faz ali a questão do envio de alertas no Telegram, pegando de um e-mail, né? Então, essa parte do e-mail a gente fez, ela está aqui, ó. Eu vou até deixar dentro desse repositório aqui, ó, os arquivos, né? Acabei não deixando os arquivos do Hopi, né? Para vocês abrirem aí, mas eu vou deixar, tá? Beleza! Então, a gente fez aqui, né? A parte aqui do e-mail. Está legal, está lendo os e-mails e tudo mais. Até nem li mais e-mails. Vamos ver se ainda existe um e-mail para ler. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa, de fato, desenhar o nosso projeto. Uma coisa muito importante, que agora a gente vai para a parte, né? Do workflow, que vai, de fato, enviar a mensagem. Mas, para ele poder enviar a mensagem, ele precisa saber se tem mensagem para enviar. Porque, se não tiver mensagem para enviar, não faz sentido eu ir para esse job, né? Então, vamos ver como é que ficou no banco de dados aqui o nosso... Quando a gente salvou os nossos dados, né? Então, a gente está rodando nesse banco aqui. A gente vai dar um select... Asterisk from... Na nossa tabela. Que a gente salvou. Então, botei aqui no develop, dbo, tabela, alerta telegram. Ó. Então, esse aqui é o que a gente já tem de dados, né? Aí, o que a gente precisa fazer aqui primeiro? Primeiro, a gente precisa alterar essa tabela para ela ter uma data do alerta também, né? Porque hoje a gente não tem uma data do alerta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um alter table nessa tabela aqui. E vou botar add, se eu não me engano. E aí, vou colocar o nome da coluna, né? Então, eu vou chamar ela de alerta enviado. E vou colocar o tipo dela, date time. Tá? Se eu não me engano, é esse aqui que é para o iSquery server. Ó. Vamos ver agora. Beleza, ó. Então, a gente tem aqui já uma coluna que vai nos dizer quando que foi enviado o alerta, né? Se esse alerta foi enviado e quando ele foi enviado. Beleza? Agora, para saber se eu tenho coisas para enviar alerta, o que eu preciso saber? Where? Se essa coluna aqui tem coisa nula. Is null. Concordam? Então, porque se eu tiver coisas nulas aqui, quer dizer que eu tenho alertas para enviar, né? No nosso caso, a gente teria dois alertas para enviar, que não foi enviado o alerta ainda. Eu só peguei o e-mail, tratei e joguei dentro dessa tabela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa validação na Apache Hop. Então, eu vou colocar aqui um carinha, que é esse aqui, ó. EvaluationRolesNumberInTable. Vou jogar ele para cá. E o que eu vou ver? Eu vou ver se existe coisa para eu fazer. Então, vou deixar lá no dev, o dbo, né? E aqui, ó, vou botar customSql, ou seja, vou botar um SQL personalizado. E vou colar isso aqui, ó. E vou dar ok. O que isso aqui vai me dizer, tá? Ele vai dizer o seguinte. Se eu tiver coisas para fazer, eu vou seguir em frente. E se eu não tiver, eu vou botar um abort aqui. Aí vocês vão ver a mágica acontecendo. Ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ir lá no banco e vai executar essa query aqui. Se essa query retornar uma linha ou mais, ele vai entender que essa condição aqui, ela é verdadeira. E vai fazer o que eu quiser que seja verdadeiro. Se ela for lá e não tiver mais de uma linha, não trazer dados, né? Esse resultado for nulo. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó. Is not null. O que ele vai trazer? Ele vai dizer que não tem linha nenhuma com esse critério. Então, se não trouxer linha nenhuma, ele vai entender que essa condição, ela é falsa. E assim eu consigo fazer uma validação aqui. Então, eu consigo, ó. Se eu não tenho nada para enviar alerta, eu vou abortar o workflow. Porque, de fato, eu não tenho nada para fazer. E se eu tiver, aí eu vou seguir em frente. Talvez aqui o abort workflow não seja a melhor alternativa. Talvez seja até legal botar um sucess, né? Porque, de fato, eu não tenho nada para fazer. Mas o meu job não está errado. Ele não teve um erro. É porque, de fato, eu não tenho nada para fazer. Então, ele vai vir aqui. Ah, tem um e-mail para rodar? Ah, não tenho. Tenho coisa nova para fazer? Não tenho. Então, beleza. Acabou aqui. Não preciso fazer mais nada. Agora, se eu tiver alertas, aí sim. Agora, eu vou ir para o... Eu vou ir para um novo workflow, né? Então, eu vou pegar aqui um workflow. Por que não usar um pipeline, né? Isso aqui eu falei na última aula também. Porque o pipeline é o que eu falei, né? O pipeline, ele está lendo a mensagem, ele está filtrando, ele está selecionando, ele está jogando banco. Ele faz tudo isso ao mesmo tempo, tá? E ele não tem uma sequência. Ele não espera tudo isso aqui terminar, para isso aqui fazer, para isso aqui fazer. Não, ele vai... Assim que ele pega, ele já vai fazendo tudo. Mas, aqui no nosso caso, a gente precisa ter uma sequência quando a gente for mandar o alerta. Porque eu preciso primeiro enviar o alerta, depois eu vou lá e salvo. Eu enviei o alerta. Eu preciso enviar alerta um a um, né? Então, eu preciso ter um loop. Então, ele tem que ter uma sequência, tá? Por isso que eu vou fazer um workflow. Beleza, vamos salvar. E agora, eu vou criar esse workflow, né? Então, eu vou salvar ele também. Telegram, cargas, alerta Telegram. E vou chamar ele de alerta. Beleza. Agora que vem o pulo do gato aqui, tá? A gente vai começar, de fato, a fazer o nosso bot. O nosso envio, né? Beleza. Então, aqui, o que a gente precisa primeiro pegar? A gente precisa pegar quantos envios a gente precisa fazer, tá? Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Quantos envios a gente precisa, de fato, executar, né? A gente vai criar aqui um pipeline chamado variáveis, tá? Então, eu vou salvar isso aqui e vou pegar um novo pipeline aqui. Pipeline. E vou jogar ele aqui e vou criar esse novo pipeline, né? Vou chamar ele de variáveis. Vocês já vão entender porquê, tá? Então, aqui no variáveis, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte. Lembra que lá no banco a gente colocou um id, né? Id 1 e id 2. Então, eu sei que eu tenho duas linhas para enviar e eu sei qual que é o id mínimo, que é 1, e qual que é o id máximo, que é 2. Nesse primeiro momento, essa é a informação que eu preciso trazer para o Apache Hop, tá? Então, eu vou criar uma nova query aqui embaixo. Ela vai chamar o seguinte. Min, que é o mínimo. O mínimo da coluna id vai ser o mínimo. E o max da coluna id vai ser o máximo. E aí, a gente vai rodar essa query para ver o que retorna. Então, o meu mínimo é 1 e o meu máximo é 2. Então, eu preciso enviar o quê? Dois alertas. Porque eu começo no 1 e termino no 2. Se eu começasse no 1 e terminasse no 5, eu tinha que enviar 5 alertas. Então, assim que a gente vai entender quantos alertas eu preciso enviar. Porque no momento em que a gente entra no loop, a gente não sabe quantos. Porque pode ter vindo 30 e-mails, por exemplo. E eu preciso enviar 30 alertas. Beleza. Então, eu vou criar aqui um table input. Table input. E nesse table input, o que eu vou colocar? Eu vou colocar essa query que eu coloquei aqui. Para eu pegar o mínimo e o máximo. Ó, vou dar um preview aqui. E vamos ver. Ó, 1 e 2. Mínimo e máximo. Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui em variáveis. O que são variáveis, né? Variáveis a gente usa em tudo, cara. Usa em várias coisas. Mas o resumo da variável é que ela salva um valor em memória. Com o nome, né? Então, sempre que você digitar... Por exemplo, se eu colocar aqui, ela tem que salvar que casa é igual a vermelho. Na memória do computador, ele vai dizer... Vai separar um espacinho e vai dizer assim, ó. Casa é igual a vermelho. Toda vez que eu chamar casa, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar vermelho, tá? Então, variáveis a gente usa para trazer valores, né? E o legal da variável é que, de fato, ela é variável. Você pode salvar um valor, depois salvar outro, depois salvar outro e assim por diante. Então, aqui no Apache Hop, assim como no Pentaho, também tem variáveis. E elas são muito boas de a gente trabalhar para esse tipo de coisa, né? Então, eu vou trazer um cara aqui chamado setVariables, tá? Opa. O que eu vou fazer com ele? Eu vou chamar os campos que eu quero, getFields. Ó, então ele chamou o mínimo e o máximo. E ele cria variáveis que vão chamar mínimo e máximo. E ele vai colocar dentro dessas variáveis mínimo e máximo os valores que eu estou passando. Então, por exemplo, agora mínimo e máximo, a minha variável, vai ser 1 e 2. Mas pode ser 10 e 20, pode ser 15 e 30, pode ser... O que eu tiver no momento, ele vai citar, tá? Muito importante, ó. Acabei não mostrando aqui. Deixa isso aqui, ó, valid in hot workflow. Porque daí essa variável, ela é válida em todo o pipeline, beleza? Então, eu vou dar ok. E vou rodar aqui só para vocês verem, ó. Então, ele pegou as minhas linhas. Ó, o que ele setou? Ele setou que existe uma variável mínima, que é 1, e uma variável máxima, que é 2. Então, eu já tenho as variáveis e já setei elas. Posso trabalhar com elas lá para frente. Então, aqui eu salvei, beleza. Então, aqui no pipeline, eu vou colocar esse pipeline aqui, né? Que é o pipeline variáveis. Yes. Vou dar ok. E também, para já trazer a variável para cá, eu vou colocar aqui no workflow também. Então, vou dar browse e vou fechar o workflow em v-mail. Ok. Ok. Ó. Então, beleza. Então, eu já estou chamando o envio alerta, que é esse cara aqui, beleza? Então, setei as minhas variáveis. O que eu preciso fazer depois? Beleza. Agora, a gente vai criar o pipeline que vai montar os dados, tá? E vai enviar já o bot, para o bot, né? Então, esse pipeline aqui é muito, muito importante. Então, eu vou criar um novo pipeline, vou jogar aqui embaixo e vou, de fato, gerar esse novo pipeline. Vou salvar e vou chamar ele de monta dados. Não é o melhor nome, mas beleza. Aqui, o que eu quero fazer aqui, deixa eu salvar e deixa eu botar esse pipeline aqui já. Gente, eu não sei por que essas caixinhas, sabe? Toda torta, sabe? Isso é irritante. Monta dados, ok. Então, eu vou salvar e agora, se eu acessar o monta dados, eu estou dentro do pipeline. Beleza. Então, aqui, o que eu quero fazer? Eu quero pegar, de fato, os meus alertas, né? Então, eu vou pegar esses caras aqui, ó. Tá? Então, o que é interessante aqui? Aqui é uma parte bem legal, que a gente pode trabalhar bastante, tá? Então, aqui eu vou colocar o ID, que eu quero pegar. E aqui, ó, vai ser o texto que a gente quer mandar para o bot. Para o bot colocar lá no Telegram. Então, aqui, o que você pode fazer, que é uma coisa legal? Você pode fazer o seguinte. Concate, por exemplo, usar um concatenar, né? Gente, concate. Aí, o que eu posso ver aqui? Ah, eu sei que eu tenho duas aplicações. Uma de banco de dados e uma aplicação. Então, o que eu vou fazer? Posso usar até um case aqui. Case. Deixa eu... Eu vou escrever certinho aqui. Eu troquei de teclado, então, eu estou meio perdido. Ó, case. When. Então, se subject. Deus do céu. Aplicação. Se ele tiver uma coisa chamada aplicação, o que eu vou dizer para ele? Tem, né? Vou escrever. Isso aqui é tudo a esqueleta. Ô, meu Deus. Ah! Porra. Then. Eu vou escrever o quê? Aplicação com o seguinte erro. Tá? Eu vou dar um espaço. Vou colocar aqui um A. Um A. E vou dar um espaço. Beleza. Agora, se não for aplicação, vai ser, no meu caso, vai ser banco de dados. Mas, aqui você poderia botar várias coisas. Lembra que a ideia do cliente, ele tem várias aplicações que mandam via e-mail. Tá? Então, o que eu pegaria? O sender, provavelmente. E colocaria aqui um case. Ah! Se o envio for da aplicação XYZ, vou dizer. A aplicação XYZ está com o seguinte erro. Se o erro for de banco de dados, eu vou colocar o banco de dados, não sei o quê, está com o seguinte erro. Então, no meu caso aqui, eu estou só com uma aplicação e um banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó. Banco de dados com o seguinte erro. E vou dar espaço também. Então, aqui eu botei, né? O Paranatibum. E aqui eu vou concatenar isso com o quê? Eu vou concatenar com o Bore, que seria o erro. Tá? Aqui, vocês têm que ter uma noção muito boa, que é a seguinte. O Bore tem que ter cuidado, né? Porque, às vezes, o Bore de um e-mail pode ser um troço enorme, né? E tu não vai mandar isso para um alerta do Telegram. Tu só quer saber se deu erro e qual erro que deu. Então, no Bore também, você pode tratar esse erro, tá? Então, você pode colocar case, enfim, like, enfim, o que você quiser para tratar esse erro, tá? E aqui eu vou colocar as mensagem. Vou colocar mensagem. Vamos testar se isso aqui dá certo? Ó, então, é isso. A aplicação com o seguinte erro. Aqui dá para a gente botar até dois pontos, né? Para ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar dois pontos aqui. Vou dar de novo. Ó, então, a aplicação com o seguinte erro. Qual que é o erro? Morreu. Banco de dados com o seguinte erro. Qual que é o erro? Falecido. Isso que eu passei lá nos e-mails, lá. Então, beleza, ó. Ficou melhor a mensagem. Aqui eu estou tratando a mensagem. Aí, tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. O where, né? O que a gente quer? A gente quer pegar um ID só. ID igual a 1, por exemplo. Por que eu quero pegar um ID só? Porque eu vou enviar um alerta de cada vez. Então, tem que ter essa questão do ID. Só que aqui que vai vir um pulo do gato. Já vou mostrar para vocês, ó. Então, eu vou dar Ctrl C. Vou vir aqui. Vou colocar um table input. Table input. Vou colocar... Vou... Sai. Vou colocar a minha query. Só que aqui, ó. Em vez de 1, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou dizer que eu quero pegar aquela variável. Lembram da variável que a gente fez? Qual que é a variável? Ela se chama mínimo. Só que se você digitar aqui mínimo, ele não vai entender que é uma variável. Como que funcionam as variáveis dentro do Apache Hopp e também do Pentaho? Você tem que chamá-la assim, ó. O cifrão, chaves e o nome da variável. Lembrando que a minha coluna, ela chamava mínimo tudo minúsculo. Por que que eu estou colocando maiúsculo? Porque lá no set variables, ele pegou a coluna e criou uma variável. Mas quando ele criou a variável, ele criou ela maiúscula. Eu já vou mostrar para vocês, tá? E aqui tem outra coisa muito importante, ó. Você tem que marcar essa opção aqui, ó. Replace variáveis em script. Ou seja, troque a variável do meu script pelo valor que tem dentro da variável. Então, tem que selecionar isso aqui e dar ok. Beleza? Então, né? Vamos lá. Vamos recapitular. Aqui ele vai vir e vai definir quantas linhas ele precisa enviar de e-mail. O mínimo e o máximo. Aqui ele vai setar as variáveis, ó. Tá vendo que tá maiúsculo? Variável name e o field name. Então, o nome da variável é maiúsculo. Apesar do field, né? Que é o campo, ser minúsculo. Ele vai botar 1 e 2. E aqui, nesse outro cara aqui, ele vai pegar a variável mínima, que seria 1. Mas como que ele vai enviar o 2? Calma. Respira, respira. Então, ele vai tratar aqui e vai fazer o rolê ali para a variável 1. Aí, agora, vem a parte do JavaScript. Né? Que eu vou deixar ele aí para vocês. Eu vou deixar o código aí. Vou deixar tudo isso aqui, tá tudo esses arquivos lá no repositório, beleza? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou procurar Java. E aí, ele tem aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui. E vou pegar o código que eu vou deixar aí para vocês, tá? Só que aqui entra uma questão, galera. Que é o Telegram. Deixa eu acessar o Telegram aqui. Para a gente ver o nosso bot, né? Porque a gente acabou não... Não ainda atrás do bot, né? Então, ó. Nosso bot está aqui, ó. Esse aqui é o código do bot, ó. Tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui o que a gente está fazendo, ó. Ó, então eu vou pegar o JavaScript aqui. E vou colar aqui. Pá. Colei. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Aqui onde está bot, ó. Eu vou pegar o nosso bot. Porque esse bot aqui é um bot que eu já usava para outras coisas. Então, eu vou pegar o bot. Que é esse bot aqui. Que é o nosso. E vou colocar aqui, bot. Pá. Esse é o bot, ó. Esse é o número do bot. Chat ID. Aqui eu preciso colocar qual que é... Para quem que eu vou mandar essa mensagem. Aí, tu tem que ver o seguinte. Se for um grupo... Tu tem que achar qual que é o ID do grupo. Como que eu acho o ID do grupo? Tu vai dentro do grupo do Telegram. Clica na conversa. E aqui em cima, ó. Vai aparecer o ID do grupo, tá? Então, esse é o ID do grupo. Eu vou criar um grupo aqui, só para a gente ter em mente como ficaria. Ó. Eu criei um grupo aqui. O que é interessante? O grupo, ele começa com um número negativo, ó. Tá? Ele sempre começa com um número negativo. Quanto que é mandar para uma pessoa, ela é positivo o número, tá? Então, eu vou pegar o grupo aqui. Copiar esse grupo. E vou jogar aqui, ó. No grupo. Então, ó. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o URL do bot e vai dizer para o bot o seguinte. Mande uma mensagem. Para quem que tu vai mandar mensagem, bot? Tu vai mandar para esse grupo aqui. O que que tu vai mandar? Tu vai mandar uma variável chamada mensagem. Da onde que vem esse campo mensagem? O campo mensagem vem daqui, ó. Mensagem. Entenderam? Então, mensagem vai cair para cá. E vai ficar dinâmico. Porque é a mensagem que a gente quer enviar, tá? Aí, depois aqui é só a programação, né? Ele acessando a API. Envia os dados e captura se foi enviado ou não. E beleza. Desconecte. Vou salvar. E vamos testar se ele está enviando. Então, eu preciso pegar as variáveis e depois preciso montar o bot. Vamos ver. Aí, galera, tem uma coisa muito importante. O bot tem que estar dentro do grupo. Senão, o bot não consegue enviar o... O... Enviar o... O alerta, né? Então, ó. Deixa eu pegar aqui o username dele. Eu tenho que entrar no grupo e adicionar ele. Adicionar o bot, ó. Porque, senão, como é que o bot vai mandar mensagem, né? Se ele não está dentro do grupo. Aí, aqui, ó. Vamos pegar o nosso cara aqui. Eu já mudei o grupo aqui. Só vou mudar o bot. Deixa eu pegar aqui o... O ID do bot. E vou colocar aqui, ó. Depois dessa palavra bot. Aí, coloco o ID dele. E peço para ele mandar uma mensagem. Ok? Talvez. Aqui, eu tinha tirado o rolê lá do... Está testando, né? Tem que botar de novo. Então, aqui eu tenho que botar o R. Coluna ID. Igual a mínimo e replace. Beleza. Vou salvar aqui. Está salvo. Ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai mandar para testar. Então, vou dar um play. Pá. Tananã. Vou vir aqui no Telegram. Aí, ó. A aplicação com o seguinte erro. Morreu. Estão vendo? Enviou alerta, galerinha. Olha que fácil que é. Beleza. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa... Né? Depois que eu fiz o envio, eu preciso dizer que eu enviei essa mensagem, né? Porque senão, como é que eu vou saber que eu já fiz aquilo? Para a gente começar a entrar no loopzinho, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um SQL. E vou jogar SQL aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou editar. Vou conectar no meu banco. E vou fazer uma query personalizada. Qual que vai ser a query? Update. O que eu vou fazer? Update. Eu vou fazer update nessa tabela aqui. Eu vou setar qual campo? Setar o campo de envio. Lembra do campo de envio? Ó. Então, eu vou setar esse campo aqui, ó. Alerta enviado. Setar esse campo alerta enviado. Para que que eu vou setar? Eu vou setar ele para getDate. Ou seja, a data do momento. Tá? Só que eu preciso colocar uma condição, né? Porque senão eu vou setar todo mundo. O que que eu vou setar? Where. Id. Igual a quê? Igual a mínimo. Igual a nossa variável mínima. Por quê? Daí ele vai entender que eu quero setar aquele que eu enviei a mensagem, né? Então, eu enviei a mensagem do 1. Eu quero setar que eu enviei a mensagem do 1. Enviei do 2. Quero setar que eu enviei do 2. Assim sucessivamente. E aqui, ó. Use variable substituição, né? Substituição. Então, eu vou substituir essa variável por 1. Beleza? Tem dois iguais aqui, né? Top. Ok. Então, agora eu vou rodar isso aqui. Deixa eu só mostrar para vocês a tabela primeiro, ó. Então, pode ver que está nulo, nulo, ó. Estão vendo? Está nulo, nulo. Não tem dados. E vou rodar ele, ó. Ele vai fazer, vai enviar a mensagem e vai setar. Ó. Chegou a mensagem. A aplicação morreu. E vamos ver no banco? Ali, ó. 24 9 13 06. Tá? Então, enviou a mensagem e salvou o envio dessa mensagem, tá? Salvou o que enviou. Agora, se a gente vier no nosso cara aqui, o que vai acontecer? Quando ele vier para cá, ó. Quando ele fazer o variables, o que ele vai entender? Que eu tenho só uma variável. E a mínima é 1 e a máxima. A mínima é 2 e a máxima é 2. Então, já estou na linha 2. Mas o envio não está da linha 2. Por quê? Porque a variável mínima continua 1, né? Então, a gente precisa criar o loop agora. Que é a parte um pouquinho mais complexa. Mas não é tão complexa, não. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso validar se eu tenho mais coisa para enviar. Eu vou criar um simple valuation. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a validação, né? Por quê? Porque eu posso ter 1 e-mail e enviar uma mensagem e acabou. Ou eu posso ter 30 e-mails e ter que enviar 30 mensagens. Então, eu preciso saber se, de fato, eu tenho mais coisa para fazer, né? Tenho coisa para enviar. Então, aqui eu vou fazer uma validação que é a seguinte, ó. Eu vou validar uma variável. Qual variável eu vou validar? Mínimo. Só que aqui eu tenho que colocar como variável mesmo, tá? Não dá pau. Ó, então eu tenho que colocar assim, mínimo. Ela é um número, né? E o que eu quero validar? Se o valor é small, menor ou igual. Ele é menor ou igual a quê? Ao máximo. Então, se o meu valor é 1 e o meu máximo é 2, ele é menor ou igual a 2? É. Então, o que eu preciso fazer? Continuar o loop, porque eu ainda tenho coisa para fazer. Quando eu chegar no 2, ele vai ver, o meu valor é menor ou igual a 2? É. Então, eu envio 2, tá? Só que daí tem uma questão que a gente vai adicionar dados, né? A gente vai adicionar dados na variável. Porque, por exemplo, ela agora é 1. E se eu rodar isso aqui de novo, ela vai continuar sendo 1 e 1 e 1 e ela não vai sair do 1. Então, eu preciso que ele adicione, né? Que ele pegue aquele 1 e adicione mais 1. Então, quando ele enviar o 2, ele vai querer adicionar o 3. E aí, o que ele vai entender? Que o 3 não é mais menor ou igual. Ele extrapolou. Então, ele vai parar o loop, tá? Vocês já vão entender na prática. Então, beleza. É menor ou igual. E agora, a gente vai, de fato, fazer o cara que vai adicionar dados, tá? Então, esse cara de adicionar dados, ele pode ser feito de várias formas. Mas, eu vou fazer de uma forma bem simples, que é o melhor que tem. Então, eu vou criar um novo pipeline. Pipeline. Botar ele aqui. Vou passar esse cara para cá. Então, isso aqui é bem... Eu já vou explicar. O melhor eu vou fazer primeiro. Então, beleza. E agora, eu vou criar um pipeline novo. Vou salvar esse pipeline. Ele vai ficar aqui no projeto. ADD. Vou chamar ele de ADD ID. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com SQL, que é bem simples de fazer. Muito melhor. Table. Então, table input. O que eu vou colocar aqui nesse table input? Vou colocar uma query. O que essa query vai fazer? Ela vai fazer um SELECT. Ela vai pegar TOP1. Então, ela vai pegar uma linha só. Ela vai pegar o ID. de qual tabela? Da minha tabela do banco de dados. O R. O que ela precisa saber? O ID precisa ser maior que o meu mínimo que eu já tenho. Então, se o meu mínimo é 1, o ID vai ser o próximo, o 2. E para ter certeza que vai ser o próximo, eu vou dar um ORDER BY pelo ID. Então, se eu tiver 30, ele vai fazer na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos ver isso aqui no banco para vocês verem como é que funciona. Então, eu vou colocar aqui. E aqui, no mínimo, eu vou colocar 1. Porque, no caso, é 1. O que ele vai trazer? 2. Se eu colocar 2 aqui, o que ele vai trazer? Nada. Que não tem mais nada para mandar. Beleza? Então, o meu mínimo aqui vai ser 1. Tem que botar esse replace aqui. Não pode esquecer desse replace. E aí, que nesse momento, eu já setei. Eu mudei a minha variável. Então, eu mudei minha variável não. Desculpa. Aqui, eu já setei. Eu tinha 1. Agora, eu tenho um resultado de 2, né? E o ORDER BY por ID. Agora, eu preciso, de fato, setar a variável para esse novo dado, né? Porque, como eu falei, a variável, ela é variável. Então, eu posso sempre mudar ela. Então, eu vou pegar aqui, ó. GetFields. Ah, só que aqui, eu preciso tirar primeiro esse cara aqui. Porque ele não sabe qual que é o mínimo. Então, ou melhor. Deixa eu deixar esse cara aqui. E vou, por enquanto, botar 1, né? Porque ele não sabe. Essa variável está sendo definida lá fora. Então, ele não sabe qual que é a variável. Então, eu não consigo setar aqui. Beleza. Eu vou pegar o field. E ele diz o seguinte, ó. O teu field é ID. O nome da variável é ID. Não. O nome da variável é mínimo. Então, ele vai pegar aquela mesma variável que eu já tenho e vai mudar o valor dela para o novo valor. Beleza? Vou até copiar o nome certinho aqui para ele não criar nenhuma outra variável. Mínimo. Beleza. Salvei. Né? Aqui eu vou voltar para o que estava. Então, ID é maior que mínimo, né? Variável mínimo. Salvei. 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 Vim aqui. Vou colocar o pipeline aqui. E assim, ó. Muito cuidado quando vocês vão trabalhar com loop. Sério. O loop mal feito, ele pode ficar um loop eterno. E aí, se ficar um loop eterno, se isso aqui estiver rodando em uma máquina, estiver rodando em um servidor, uma coisa assim, o que vai acontecer? Vai derrubar essa máquina, porque ele vai ficar rodando, 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 rodando sem parar, né? Então, ó. Vamos recapitular. A gente pega a variável. A gente monta os dados e envia o alerta. A gente atualiza aquilo que a gente enviou o alerta. A gente vê se ainda precisa mandar alertas. A gente pega o novo ID do alerta e envia de novo o ID. Atualiza esse ID. Vê se ainda precisa mandar. Atualiza. E assim vai indo, ó. Tá? Aí, aqui, ó. Muito importante. Caso essa validação não seja mais real, eu não tenho mais nada pra mandar, o que ele vai fazer? Ele vai matar o loop. Acabou o loop. Não preciso mais fazer. Vamos testar? Só que pra testar, eu vou deixar os dois IDs de novo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dar update nessa tabela. Ó, então ele jogou duas pra nulo. Vamos ver aqui. Ó, eu tenho duas nulas e dois alertas pra enviar. Concorda comigo? Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Vou rodar isso aqui, ó. Ó, rodou. Enviou um alerta. Caraca, foi tão rápido. Não sei se enviou dois alertas, hein. Caraca, que velocidade, velho. Ó, aqui deu algum problema. Por quê? Porque ele enviou duas vezes esse cara aqui, ó. Ele não enviou de baixo. Ele não pulou pro ID 2. Ah, vamos ver no log. Ó, o valor mínimo é um. O valor máximo é dois. Ele pegou uma linha, enviou. Ó, o valor mínimo virou dois. É engraçado que a troca de variável deu certo. Mas a mensagem não foi trocada. Ah, aqui o problema, ó. Eu tirei aquele where daqui, né. Where ID igual... Aquela hora eu tirei pra testar e não coloquei de volta. Aí já achamos o problema. Salvei. Voltei. Ó, vou... Vou de novo fazer o update aqui pra ele voltar a mandar esses alertas. Beleza, vou dar play. Vou colocar aqui, ó, como detalhado. Então ele vai mandar um. Cara, é muito rápido, velho. Nossa. Aí, ó. A aplicação morreu. Banco de dados falecido. Ele mandou os dois alertas. Vamos ver aqui se ele salvou os dois, ó. Aí, ó. Olha só que beleza. Então, pau. Top demais. Então, beleza. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai ler o e-mail, vai ver se tem coisa pra ele fazer e vai enviar o alerta. Agora, se eu rodar, o que que ele deveria fazer? Ele deveria vir nessa condição aqui e dizer, ó, não tenho nada pra enviar alerta, porque já enviou todos. Vamos ver? Aí, olha só, galera. Funcionou lindamente. Eu não tenho nada pra enviar. Por quê? Porque as minhas duas que eu tinha, duas linhas que eu tinha, já tá com o alerta preenchido. Olha que top. Vamos ver tudo rodando agora. Pau. Então, vou rodar. Ó, pegou e-mail, não tem e-mail nenhum também. Enviei, entrei no loop, enviei, enviei. Cara, é muito rápido, velho. Vocês têm noção disso? Aí, ó. Top demais, top demais, top demais. Então, assim, ó, o workflow completo, que é o bot em si, tá funcionando, galera. Tá funcionando lindamente. Daqui pra frente, você pode orquestrar isso aqui como você quiser. Pode botar no Chrome, pode subir um servidor em Docker, pode colocar no agendador de tarefas do Windows. Pode ficar dando play ali na... Você mesmo, né, cada 10 minutos, não sei. N formas de você deixar isso aqui rodando automático. Mas vai ter uma terceira aula que eu vou mostrar como orquestrar isso aqui com o Airflow. Uma forma, assim, ó, professional. Tá? Então, o bot tá pronto. A parte do bot tá pronta. Se você quiser ver a terceira aula, aí vai ter também a gente orquestrando isso aqui no Airflow, tá? Mas, galera, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.